Pela primeira vez, o Irã admite ter enviado para a Síria membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica e não descarta a hipótese de uma ação militar integrada em caso de ataque exterior a Damasco. Desde o início do conflito, que o Irã é acusado de fornecer ajuda militar ao regime de Bashar al-Assad. Tendo em conta a situação especial que se vive na Síria e no Líbano, enviámos um certo número de elementos da força Quds para esses países. Mas isso não significa que tenhamos uma presença militar no terreno, explica o comandante Ali Jafari, que diz tratar-se apenas de conselheiros. Segundo Washington, o Irã tenta formar uma milícia pró-regime na Síria. No terreno, os confrontos continuam. Damasco e Arredores eram este domingo alvo de novos raids aéreos e da artilharia pesada do regime de Bashar al-Assad. Mais de 27 mil pessoas já perderam a vida, sobretudo civis, em 18 meses de um conflito sem solução à vista. E segundo os rebeldes, o novo mediador da ONU e da Liga Ara para a Síria também não conseguirá pôr-lhe fim.